Olá, esse é o FreakTV e esse é o vídeo onde eu trago para vocês filmes ou séries baseados em casos reais. Lembrando que eu não venho aqui para dizer se o filme ou a série é bom ou ruim. O intuito, na verdade, é mostrar que existe e pode ser uma sugestão para você ver no fim de semana. Desde já, eu peço o seu like, deixe a favor um comentário, veja o vídeo até o fim e considere se tornar membro do canal e saber todos os temas e bastidores antes de todo mundo. Então, vamos agora à lista dessa semana. Primeiramente, vamos falar de um filme chamado 22 de Julho, que fala sobre o dia 22 de Julho de 2011, uma data que entrou para a história da Noruega por um caso trágico real. Esse foi o dia em que o nacionalista Anders Bering, de extrema direita, cometeu atos assustadores. Ele é um anti-islâmico e fundamentalista cristão que matou 76 pessoas. O filme mostra, de um ponto de vista um pouco mais cinematográfico, as consequências dos seus atos. Foram muitas vítimas, a maioria jovens participantes de um acampamento de verão. Muita coisa do filme é feito com base nos relatos de sobreviventes. O filme é produzido pela Netflix, é um pouco mais de duas horas de filme, se eu não me engano, duas horas e vinte. E é um filme de dois mil e dezoito. Então, para você que não tem ou não quer disponibilizar muito tempo para assistir alguma coisa baseada num caso real, um filme talvez seja melhor do que uma série. O segundo que a gente vai falar é uma história que rendeu tanto um filme quanto uma série. É um caso real, que inclusive deu cadeia para o envolvido. Começando pelo filme, ele se chama Entre Segredos e Mentiras. E é de dois mil e dez. Esse filme é baseado na vida de Robert Durst, um magnata americano que está envolvido no mistério do desaparecimento de sua esposa na década de oitenta. Ele foi investigado e a polícia não conseguiu ligá-lo ao desaparecimento, porque ele tinha um álibi que foi comprovado. Porém, em 2001, ele matou e esquartejou um vizinho, mas conseguiu alegar nos tribunais que se tratava de legítima defesa. Misteriosamente, a pessoa que garantiu o álibi dele em 2001 morreu anos depois. E a polícia só conseguiu ligá-lo aos crimes lá mais ou menos em 2015 de uma forma inesperada. O filme tem Ryan Gosling como Robert e a Kirsten Dunst como esposa dele, mas no filme os nomes são trocados. O mais interessante dessa história toda foi que durante a produção desse filme, o Robert era entrevistado para contar a história, para ajudar na produção de tudo. E esse material de bastidores e algumas entrevistas acabaram virando uma série da HBO em 2015, chamada The Jinx. Mas até então, o Robert estava livre. Porém, durante essa produção da série da HBO, eles precisavam de mais material e durante as gravações extras, no momento em que o Robert foi no banheiro, ele não sabia que o microfone que estava nele ainda estava sendo gravado. Foi quando ele falou para si mesmo no banheiro em voz baixa. O que eu estou fazendo? Eu matei todas essas pessoas e isso acabou incriminando-o. Essa série tem seis episódios e é menos hollywoodiana e mais fiel à história real do que o filme. Mas, de qualquer forma, fica aí. São duas dicas de um mesmo caso. O filme Entre Segredos e Mentiras, de 2010. E a série The Jinx, da HBO, de 2015. A próxima dica desse vídeo se chama The Keepers, que trata do caso real, que é o assassinato da religiosa Katerine Sesnik, cometido no final da década de 60. Ela era uma freira que dava aula para meninas em uma escola católica e misteriosamente desapareceu por dois meses até que foi encontrada já morta. O crime exatamente não foi solucionado, porém, a série mostra que existe muito mais por trás do assassinato da freira, já que evidencia uma rede de abuso sexual formada por padres dessa igreja católica. E a Cat, como era conhecida, teria morrido porque ela descobriu a existência desses crimes na escola, onde os padres abusavam de alunas. Evidenciado isso, a série mostra relatos de vítimas, contando detalhes do que elas passaram, como a igreja tentou acobertar todo esse assunto, fingindo que nada aconteceu. Porém, ao mesmo tempo, a série não julga a religião, mas sim mostra os criminosos, as pessoas ruins que estavam ali infiltradas no ambiente que deveria ser para conforto. São sete episódios, é uma série de 2017, tem na Netflix. Os episódios não necessariamente tem ligação uns com os outros, cada um trata de uma parte da investigação, só no final, mais ou menos, que tudo se amarra na história da freira assassinada. Em quarto, vamos falar de Os Crimes de Snowtown. A sinopse do filme conta que Jamie é um adolescente de 16 anos que mora na cidade de Snowtown, na Austrália, com seus dois irmãos menores e a sua mãe. Os irmãos sofrem abuso sexual do namorado atual da mãe deles, ela o agride e um dia surge um homem chamado John Bunting, um homem carismático que ganha simpatia da família e também de Jamie, obviamente. A partir daí, ele vira uma espécie de guru para o Jamie, até ele descobrir que o John, na verdade, é um perigoso serial killer que mata pederastas e pervertidos, assim como ele os chama. A história real se passa nos anos 90, quando uma série de assassinatos chocou a Austrália, onde três homens, chamados John Bunting, Robert Wagner e James Vlasakis, se conheceram e descobriram ter algo em comum, ódio por gays e pedófilos. O John Bunting da vida real sofreu diversos abusos na infância, sendo estuprado por amigos de seu irmão mais velho, o James viveu com a sua mãe e irmão e posteriormente foi descoberto que ele matou seus dois irmãos. O Robert ajudava a esconder os corpos, torturar e escolher as vítimas. Eles não queriam simplesmente matar, primeiro eles sequestravam, depois em um lugar escondido eles torturavam as vítimas até uma dolorosa e lenta morte. Foram sete anos cometendo crimes, a polícia nunca soube exatamente quantas vítimas foram, mas suspeita-se que tenham sido pelo menos doze. Foi tudo tão chocante que a cidade chegou a tentar mudar de nome para ser esquecida, mas não conseguiu. O filme é de 2011 e ganhou vários elogios de críticos de cinema. O último dessa lista é o Dia Zero, ou em inglês Zero Day. Esse filme é feito em estilo documentário, mas ele não é um documentário real. Ele é feito como se fosse montado por momentos gravados por câmeras em casa, amadoras pela cidade. É contudo gravado por dois amigos, Calvin Gabriel e André Krigman, que prestes a se formar decidem entrar em sua escola e atirar nos alunos. Falando diretamente para as câmeras, o filme chega ao ponto onde eles explicam detalhadamente o seu plano e mostra os seus passos até o final da história. É um filme de 2003 e talvez você já tenha identificado qual é a história real. Ele é baseado na história real dos tiros de Columbine, que eu não preciso aqui explicar do que se trata. Tem um vídeo no canal sobre esse caso. O diretor do filme é o Ben Kochio e, para ele, os alunos que causam os tiroteios em escolas não são necessariamente os que sofrem bullying, porque, segundo ele, esses alunos tendem a desenvolver sentimentos de inferioridade e são propensos a se autoflagelar, se cortar e tudo mais. Ele acha que os atiradores que atacam as escolas, na verdade, são alunos com sentimentos de superioridade e que, quando outras pessoas não concordam com esse fato, eles não aceitam essa opinião. Ele fala também que, para gravar o filme, foi muito difícil porque nenhuma escola queria deixar ele gravar o filme lá. Então, ele teve que gravar uma parte, quando mostra aí dentro de uma escola, seria um prédio de uma faculdade, na verdade, e a parte exterior da escola é, na verdade, uma escola de onde ele morava na época, que ele só pôde filmar ali de fora. Os atores principais do filme realmente se conhecem na vida real, são amigos na vida real, e a maior parte das imagens eles estão atuando sem roteiro, somente no improviso, para que os vídeos caseiros parecessem ainda mais reais. Apesar das críticas positivas que esse filme recebeu, ou seja, apesar de ser considerado um filme bom, o público, na época, não quis ver um filme retratando os crimes de Columbine, tanto que, para fazer o filme, foram gastos aí 20 mil dólares, e ele arrecadou apenas 8 mil e 400 dólares. Essas foram as dicas. Comenta aqui embaixo qual dessas produções você já viu, se você já conhece esses casos reais. Eu espero que você tenha gostado das sugestões, é esses que tem aí os casos reais já contados no canal, vale a pena também você conferir os vídeos. Por enquanto é só, e até mais.